Bombeiros, Lages e Premoldados 7, Lojas Eduardo jogam pela categoria aspirante. Bombeiros, Lages e Premoldados 7 manda na partida. Lançamento na área, Dimas manda a cabeça na bola, que passa perto. Aí começou a aparecer o goleiro das Lojas Eduardo, que foi o nome do jogo. Bezerra dentro da área, vira, chuta e ele bem colocado faz a defesa. Neste outro chute agora fora da área, ele defende lá no cantinho. O goleiro das Lojas Eduardo estava com sorte e quando não dava para ele, a trave ajudava. E na única chance de gol das Lojas Eduardo no primeiro tempo, o atacante perde a oportunidade. No segundo tempo, Bombeiros, Lages e Premoldados 7 continua pressionando, mas o goleiro e a trave não deixavam a bola entrar. E quem marcou foi Lojas Eduardo. Nesta cobrança de escanteio, o goleiro sai mal. Lucas abre o placar. E depois de várias tentativas, Bombeiros, Lages e Premoldados 7 consegue fazer. Também numa cobrança de escanteio, João Neto empata de cabeça, 1 a 1. Fim de jogo, Bombeiros, Lages e Premoldados 7, 1. Lojas Eduardo também 1. A gente estava bem na partida, mas no Beira Rio é isso, né? Se a gente desviar um pouquinho da tensão, certo? Acontece o que aconteceu. Mas isso é a estreia, a ansiedade na nossa equipe. Eu creio que no próximo jogo a gente vai estar mais concentrado e não vai acontecer isso novamente. A persistência nossa foi muita, porque a partida foi acirrada, o time deles muito bom. A nossa equipe não desistiu em cima dos últimos minutos. Nós é guerreiros em cima e conseguimos o gol de empate. Então, vamos lá.